A experiência de uma corrida de rua agora estará em Tapes. É o circuito Tapes Run que será realizado em domingo, no dia 7 de maio. As inscrições podem ser feitas no site onlinecomunicações.com.br ou na Academia Japur Sport Fitness, na rua Professor Luiz Vieira, número 1118, em Tapes. Uma das propostas do Programa Conexão da Prefeitura é justamente esclarecer alguns boatos que algumas pessoas colocam nas redes sociais, principalmente no Facebook, e ouvir os especialistas, as pessoas responsáveis, tanto pela Prefeitura como o hospital, para saber o que de fato aconteceu. Na segunda-feira, um dos posts no Facebook colocava sobre a morte de uma paciente, sobre uma possível negativa do hospital, sobre conduzir esta paciente que acabou falecendo em Camacuã. Por isso, nós viemos conversar com a doutora responsável aqui pelo caso, para saber o que de fato aconteceu, e colocar também o posicionamento da Prefeitura, posicionamento do hospital Nossa Senhora do Carmo. Tudo bem, doutora? Tudo bem. Gostaria de esclarecer a todos os pacientes da nossa cidade, o caso da dona Irene Kologeski Badu, tá? A dona Irene foi uma paciente que nos procurou no hospital por duas vezes por uma dor abdominal. As duas vezes que ela esteve aqui não fui eu que atendi ela, foram outros colegas, tá? Essa paciente foi encaminhada para Camacuã para fazer uma avaliação com via de regra todos os pacientes com uma dor mais importante, que nós necessitarmos de exames e de alguma imagem, por exemplo, a gente caminha para lá, que é a referência. Então, o caminho de TAPS até um acesso de saúde um pouco mais avançado, passa sempre por Camacuã. Então, sempre a referência é Camacuã, num caso igual da dona Irene. A dona Irene nos trouxe no domingo, que foi quando eu atendi ela, que foi a princípio, o que a gente entende foi o fato que saiu no Facebook, ela chegou trazida pelo SAMU e a história dela era a seguinte, uma paciente que tinha dor em baixo ventre e teve em casa um sangramento muito importante. A gente não sabe de onde veio esse sangramento, porque não foi visto, mas ela sangrou bastante. Chegou no nosso hospital em choque, tá? Hipovolêmico, ou seja, um paciente que perdeu muito sangue. Então, o que nós fizemos? No momento que ela entrou aqui, a gente estabilizou ela, parou o sangramento e tentou manter uma pressão viável para que ela pudesse ter um serviço de saúde mais avançado e um acompanhamento adequado para o caso dela. A primeira opção que nós tivemos ao avaliar a dona Irene foi que ela tinha uma cirrose, porque um sangramento daquele tamanho, inclusive, quando a gente foi transportar, ela teve um pouco de sangramento via oral, a maioria dos casos se desenvolvem por uma cirrose. Então, cirrose é uma doença crônica de bastante tempo. Não se sabe por que que não foi diagnosticado antes, mas não havia esse diagnóstico, nem da nossa parte e nem da parte dos familiares, tá? Quando ela chegou aqui, a gente estabilizou. Em momento algum foi usado morfina, como falaram. Em momento algum, nesse fato que ela chegou e foi pensado no cálculo renal, jamais um cálculo renal vai sangrar dessa forma e matar um paciente, como foi o caso da dona Irene. Então, os familiares vieram todos até nós, conversaram com a gente, estavam bastante agressivos e nervosos, a gente entendeu o caso deles. Em momento algum foi negligenciado, ela não foi atendida ou foi negado o transporte. Ela entrou aqui, tá? Às 19 horas, às 19 horas e 15 minutos e a gente saiu com ela daqui às 20 horas, tá? Pra referência, deixa eu ver onde é que tá aqui. Às 20 horas ela saiu daqui de tapas, tá? Então, essa paciente foi pra lá pra fazer exames mais aprofundados e descobriu o que tava acontecendo. Ela saiu daqui em estado muito grave, a família foi avisada que era grave. Infelizmente, a maioria dos casos de sangramento por cirrose, os pacientes vêm a falecer, tá? Porque cirrose, o tratamento é o transplante de fígado. Então, até então, nem a família sabia, nem nós aqui do hospital sabíamos também. Da minha parte, quando ela chegou aqui, eu atendi ela, vi o transporte e transportei imediatamente. O que os familiares queriam é que a gente transportasse direto pra Porto Alegre. Um, não é assim que funciona. A gente não pode pegar um paciente e, ainda mais um paciente em mau estado e transferir do município pra outro sem que tenha uma vaga pra esse paciente. Então, nós conseguimos a vaga pro hospital de referência, que é que é uma coisa que prontamente aceitou, recebeu e atendeu essa paciente, assim como nós também fizemos a mesma coisa, né? Então, essa paciente, infelizmente, veio a óbito por uma situação que ela já tinha crônica, mesmo que a família não soubesse. Então, todas as medidas que o hospital teve e que eu tive no momento em que ela chegou, foi pra estabilizar a paciente e encaminhar ela pro local que ela pudesse ter um atendimento mais adequado. Então, da parte do hospital em nossa, que em momento algum houve negligência ou negação de ambulância, como foi relatado por aí. E muito menos. A gente usou morfina, porque do jeito que foi descrito, foi como se nós tivéssemos negado o atendimento, não transportado a paciente e matado ela por causa de um cálculo renal por uso de morfina. Em momento algum se foi usado. Em momento algum eu pensei numa situação que fosse um cálculo renal. Ninguém sangra daquela forma, né? Então, a gente vem esclarecer isso a todos os pacientes da cidade, porque esses comentários deixaram a gente numa situação bem desagradável, porque a gente vem trabalhar aqui pra salvar vidas e não pra matar, como estão nos acusando, né? Então, é isso que eu gostaria de relatar a todos vocês, que o caso da dona Irene, infelizmente, foi um caso de uma doença crônica e foi por isso que ela veio a falecer. Infelizmente, não tinha diagnóstico. Então, não foi por negligência que ela veio a falecer, ou por falta de atendimento, ou, muito menos, negação da ambulância. Era isso. Cabe aqui também a todos os espectadores do programa Conexão, um programa especial voltado para as redes sociais. E a gente deve esclarecer, em função ao respeito que todos nós devemos ter, com os médicos, com os profissionais e com as famílias desses profissionais, que acabam sendo acusados de, muitas vezes, coisas que, de fato, não aconteceram. Não cabe aqui nós a julgar as pessoas e, sim, ouvir todos os lados. No Facebook foi colocado um lado e a gente está mostrando o outro lado, o lado de quem fez esse atendimento. Mas, né, pessoal, cabe também ressaltar que a gente sempre é responsável pelo que escreve no Facebook e responsável pelo que coloca na rede social. Então, fica um alerta, né? A gente entende, obviamente, a dor do familiar, mas a gente nunca pode acusar uma classe, uma categoria, ou qualquer pessoa que seja, sem ter alguma prova. E isso, com certeza, pode ser que se tome medidas necessárias, como medidas judiciais. Então, serve um alerta para todos que usam redes sociais e, principalmente, vocês que acompanham o nosso programa, o programa Conexão, que presta justamente esse trabalho de transparência e mostrar a todos os lados. Uma boa tarde a todos. Conexão